Fala galera, muito bom dia! Estamos começando mais uma pescaria, como vocês podem ver eu tô num lugar maravilhoso, bonito demais, uma fazenda aqui em Itaió, coisa impressionante, a gente tá acampado aqui, dois dias acampado, passamos a primeira noite, agora é a segunda manhã, tô começando a manhã, vamos ver se saem uns peixinhos pra nós aí. Aqui tem muita traíra, galera, ontem a gente pegou traíra demais, 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 gravei muito material pra vocês, vocês já devem ter visto esse vídeo, e agora a gente vai começar esse outro vídeo aqui, tá bom? Valeu! Pegou? Ah, não deu nem tempo. Opa, opa, opa! Ah, que fio! Vem, vem, vem! Sorte! Peguei um tucunaré, pegou um tucunaré agora. Tava no ninho. Ó, rapaz! Coisas lindas, hein? Cenas lindas, cenas lindas! Não salta, não salta, não salta, não salta, não salta, que eu quero te firmar. Vou pra firmar. Sossegadinha. Ah, tá sossegadinha tu? Olha aí, galera, ó. Coisa linda, não? Charutada é pouco. Charutada é bobagem. Tu é doido, moço. Aí charutou, hein? Rapaz, que vontade de tomar uma Heineken bem gelada. Agora tu decidiu brigar, né? Eita! Molha todo mundo, tá? Para, cara! Para aí! Olha aí, moçada. Aonde arremessar é a zona vermelha. Não tem, cara. Vai, a gente embora, vai. Ficou quietinha, quietinha. Chegou aqui perto, virou num salseiro. Molhou até a lente, eu acho. Deixa eu ver. Opa! Só e não pegou, é brincadeira. Ah, tava olhando... Olha, olha que lazarento. Sem vergonha. Mas arremessou no lugar errado, hein? Teve oportunidade. Deu a chance. Deu a tréplica. Olha, ela vai bater em 3, 2, 1. Ontem você me tirou duas traíadas. Cara, pena que eu não tava com a câmera ontem nisso, cara. Puta, foi muito engraçado, velho. Não, a câmera tinha dado pau. Eu tenho mais precisão quando eu uso força. Eu não gosto de usar cartilha muito solta, sabe? Mas é cada um, né? Isso é hábito de cada. Aqui fiz garrafa, aqui fiz garrafa. Ó, mais uma pra você, Rafa. Ixi, foi só falar, ó. Tranquei no fundo com ela. Aí, ó. Bora. Ixi, o que que tem aqui, cara? Tem uma árvore aqui, bicho? Ixi, perdi meu plug. Eu é que não vou ali buscar. Ah, não acredito. Eita. Aí, saiu. Saiu e perdi a traíra também. Mas prefiro meu plug do que essa traíra aí. O que que veio agora? Pequena. Pequenininha. Pequenininha. Agora começar a acertar o plug, né? Venha. Fecha o olho. Ó, pessoal. Tô utilizando a Z90. Isso que dá deconto. Fenômeno, tá? Fenômeno pra traíra. Ó, levanta demais. Oi, errou. Nossa, já ficou, ó. Opa, essa tem cara de ser boazinha, hein? Uia, tá até o show, bicho avéia. Opa, vou até dar uma confirmadinha. Aí, só pra garantir, né? Venha. 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 Opa, acho que temos outra... Quem sabe umas 50 aqui, hein? Não, 45. Mas é boa, hein? Olha aí. Olha, se bobear, beira os 50, hein? Beira, beira, beira os 50, hein? Mais uma aí na Z90, ó. Nossa Senhora. Linda. Eita, vai aonde? Vem cá. Vamos tirar a cara. Eu acho que dá uns 50, tá? Não vou medir, mas tenho fé que dá uns 50, hein? Ah, dá 50, sim, galera. Entre 48 e 50 dá. Aí, olha, na Z90, ó. Ontem eu usei plug, não subia no plug de jeito nenhum. E hoje tá subindo pra caramba. Vê que engraçado? Ontem tinha sol, hoje tá chuviscando. E agora? Será que isso aqui mudou o comportamento do peixe? Cara, que traíra bonita essa aqui, velho. Ah, essa aqui dá 50, sim. Não vou medir de preguiçoso que não quero ir lá na terra. Uma grama de volta, mas... Acho que dá, viu? Tome! Que isso, filha? Cara, eu ia fazer um vídeo seu. Tchau, então. Posto, então. Cara, eu tô achando, na verdade, muito estranho tu ter vindo rapidinho com a Gaúcha de lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não. Não, infelizmente, não. Rafa, Elas tão pegando um pouquinho mais pro meio. Aqui pertinho elas não tão pegando, não. Aqui pega, Rafa! E aí, rapaziada? Força de traíra, hein? Meu Deus do céu. Foi no plug, foi no frog. De tudo quanto é jeito, cara. Traíra demais nessa lagoa. Coisa impressionante. Saiu até umas 52 aí pra coroar o vídeo, né? Baita traíra já. Muito legal, cara. Muito legal. Tudo na superfície. É uma lagoa com uma estrutura fenomenal. Tá bem cheia. O que ajuda muito essa pescaria. Então, cara. Tô felizaz demais com essa pescaria. Vocês estão acompanhando aí. Eu não sei se nesse vídeo eu vou mostrar o acampamento pra vocês. Mas no outro vídeo aí eu mostrei. Tá bom? Vamos ver se eu mostro também alguma coisinha. Tô com as botas cheio d'água. Tô cansado. Mas é só metade da manhã. Tá bom? Acompanha aí. Que eu vou começar outro vídeo agora aqui que não coube tanto peixe. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto